Olha esse gatão aqui, você acredita que um dogo argentino matou ele sozinho, com os próprios dentes? O puma é o felino mais forte do grupo dos pequenos gatos, na real, não era nem para ser um pequeno gato, o puma era para ser um pantera. Mas tudo bem, a classificação pantera não tem nada a ver com força e tamanho, mas sim com a capacidade de rugir. Mas a pergunta é, será que esse gatão se daria bem na Austrália? Já comenta aí sua opinião. Na minha opinião, sem pesquisar, sem pensar muito, com certeza ele seria o rei da Austrália, o maioral, não só na Austrália como em Comodo, Nova Guiné, Madagascar, qualquer ilha tropical ou regiões montanhosas. O puma é muito adaptável e saberia se virar muito bem na savana, cerrada ou floresta. Eu estou dizendo isso porque o seguidor colocou aqui, Marcio, você poderia fazer e lançar um short de duelo entre puma e canguru vermelho, por favor? Eu posso até lançar, mas antes me responde aqui. Você realmente tem dúvidas sobre esse duelo? Talvez o tempo que o puma levaria para matar ou quem é mais rápido na corrida, porque o puma supera o canguru em tudo, menos em altura e talvez intimidação. A altura da presa é um item muito importante, porque quanto mais alto e agressivo for a presa, menor será o interesse do predador em matá-la, diminuindo o volume da predação. Alce, elefante, girafa, rinoceronte, todos presos em potencial. Um rinoceronte, por exemplo, tem 1,90 de altura. Vocês sabiam disso? O hipopótamo tem 1,60. Você vai ver leões saltando sobre a coluna de um hipopótamo, mas não vai ver saltando sobre um rinoceronte. Presa em potencial significa que o predador não se arrisca a desafiá-los, a não ser que estejam velhos, feridos ou doentes. Com os cangurus não seria diferente. O dingo é o predador principal do canguru por causa da matilha. E o puma tem uma qualidade interessante, também é característica dos pequenos gatos, que é caçar por perseguição. Então, por mais que um canguru, desse aqui, o rei delas. Possa intimidar um puma? Se o puma estiver com muita fome e for experiente, vai aceitar o desafio de perseguir esse canguru. O canguru não luta com predadores de frente. Ele prefere usar a velocidade ou entrar na água para usar os braços e afogar o adversário. Ele aprendeu essa estratégia ao longo do tempo para lutar contra canídeos. Mas se convivesse com o puma, não seria uma boa estratégia. Não seria inteligente. É uma péssima ideia. O canguru se desenvolveu no lugar certo. Não é à toa que na Austrália não tem felino. Felinos nativos. Marsupiais não tem uma boa defesa. Não prosperaria com superpredadores. Então, se não houver interferência, dificilmente vai haver. Cangurus não se reúnem para se proteger ou para espantar predadores. O puma tem mais probabilidade de matar esse canguru.